Olá, minhas Elicinhas da Internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com vocês sobre o caso do pastor que sem perceber que a câmera estava ligada em uma live, xingou a sua esposa de imbecil. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Um pastor da igreja Deus e Amor xingou a sua esposa ao realizar uma live. Ele não sabia que já estava ao vivo e a cena toda foi captada e isso gerou, obviamente, um bafafá, todo mundo comentando. O pastor não faz parte mais do quadro da igreja, mas é interessante a gente refletir um pouco sobre toda essa situação. Em primeiro lugar, é importante a gente pensar que existem muitos líderes, e aí eu não falo somente de líderes religiosos, líderes de todos os tipos, que em público é uma coisa, que aparenta algo que dentro de casa é totalmente diferente. Eu digo para você uma coisa, as pessoas que mais conhecem a gente são as pessoas que convivem com a gente. Porque aí você vê o caráter da pessoa sendo provado dia após dia, né? Porque não tem como você se julgar uma pessoa boa se você chuta o cachorro, trata mal seu filho, trata mal sua esposa. Inclusive, o primeiro ministério é a família, é a sua família. Você tem que cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos, dos seus animais. Isso é bíblico, né? Então, assim, uma pessoa que dentro de casa faz e acontece, trata super mal os seus familiares, e em frente às câmeras fica lá falando de amor, falando da Bíblia, né? De várias coisas, ela está se auto-enganando, né? Ela está aí vivendo uma farsa, vivendo algo que não é real. Chega uma hora que, além da casa cair, psiquicamente falando, você pode não aguentar, porque a pessoa acaba muitas vezes fazendo um grande teatro da própria existência, né? Na frente dos outros é uma coisa, em casa é algo totalmente diferente. Tem que tomar cuidado. Outro cuidado, e isso a gente pensando numa cosmovisão mais cristã, né? É o seguinte, tem muita gente que vai para a igreja, prega super bem, louva super bem, e isso é plenamente possível, né? Só que se fora do púlpito ela tem uma vida que contradiz aquilo, ela não segue os mandamentos de Deus, né? Porque o que você faz quando ninguém está te olhando é o que te define, né? Dentro de casa não tem ninguém olhando, mas Deus está ali olhando você xingando a tua esposa, e ainda bem que nesse caso muitas pessoas viram, né, como essa mulher é tratada. Depois ele ainda pediu desculpas, colocou a mulher na frente das câmeras, a mulher, sabe, super constrangida, tem que tomar cuidado, porque nem tudo que aparenta é. A melhor forma da gente conhecer as pessoas é convivendo com elas. Tem muitas mulheres que acabam sendo enganadas por esse tipo de homem, que se coloca ali como um santo, como um perfeito, porque elas acabam se apaixonando, e a paixão, ela tem esse poder de fazer com que você não seja tão criteriosa, de te deixar meio cega pra certas coisas. Então fica esperta, né? É muito diferente você ser usado por Deus, porque você pode ser usado por Deus, e você ser aprovado por Deus. A aprovação tem muito mais a ver com o seu dia a dia, com as suas atitudes, com você ser honesto no trabalho, você tem a possibilidade de adulterar, mas você não adultera, você tem a possibilidade de roubar ali, ganhar um dinheirinho a mais no seu trabalho, mas você opta por ser honesto e por não fazer isso. E é importante a gente associar muito o caráter com essas atitudes do dia a dia, que é o que nos define, né? Se você pensar bem na igreja, as pessoas ficam muito pouco aí do seu tempo durante a semana, então começa a observar isso antes de entrar numa roubada, né? Tem muita gente também que vê a religião como forma de sustentar, não leva a sério, né? Ah, eu tô aqui, só sei fazer isso, às vezes a pessoa tá com a vida toda errada, tá adulterando, mas tá lá, fazendo e acontecendo, dentro da igreja pulando, louvando, é hipocrisia, e uma hora a casa cai, porque Deus, ele não se deixa enganar. Não brinque com o sacro, não brinque com as coisas de Deus, porque uma hora a casa literalmente cai, uma hora a live, ela é filmada, e aí você é pego em maus lençóis. É uma situação bastante delicada, né? Eu fiz esse exercício até de me colocar no lugar dessa esposa, que tava ali tentando ajudar, né? Ele a começar a live com o celular e sendo xingada, quer dizer, uma mulher que tava tentando fazer algo de bom pra ele, e ele simplesmente a denegriu, né? Falou palavras ásperas. E a mulher, ela tem que ser tratada com muito carinho, com muito respeito. Um cara que faz isso com sua esposa, ele está totalmente equivocado, e ele não está seguindo os mandamentos de Jesus Cristo, né? A Bíblia é bem enfática que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E Cristo amou tanto nós, que ele simplesmente morreu por nós, né? Então, assim, eu estou falando numa visão mais cristã, porque se trata de um caso aí, de um pastor e de sua esposa. Mas isso pode ser aplicado para qualquer relacionamento, tá? O seu marido, independente de qual religião for, ele tem que te respeitar, ele tem que te tratar bem, ele tem que ter uma mansidão no falar, né? Poxa, você casa para ser feliz, não para ficar sendo xingada, né? Basicamente isso. Quero saber de você aí de casa, o que você achou desse caso. Me deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar feliz de ler e de interagir com você. Me siga lá nas redes sociais, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você gostou, se você acha que alguém merece ouvir essas palavras, tá bom? Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!